No ar, Cala-te-Boca com Luciana Abreu Também no Youtube, olá Youtube Cala-te-Boca Esta é a tua câmara Luciana, podes dizer olá quem está a ver Primeira pergunta do Cala-te-Boca Luciana Abreu Sou eu Qual o projeto Ou trabalho Eu gosto que ela esteja só a olhar para a câmara, podes olhar para nós se quiseres Que nunca, só com o cantor Luciana Abreu Qual o trabalho Que nunca voltarias a repetir O trabalho Em televisão Na música, em qualquer coisa Trabalhas em várias áreas Não voltava a trabalhar Numa discoteca Ok, porquê? Primeiro porque não aprecio a noite E porque é muito desgastante Porque na altura tinha 3 3 empregos E a noite dava cabo de mim Era chato Muito chato As pessoas metiam-se muito contigo? Sim E praxaram-me, sabes? A primeira vez Eras barmaid, não eras? Era E vieram-me com aquela história De que Sempre que os clientes pedem um shot Nós temos que acompanhar E tal Então estás a ver Mas não estás Como é que acabava a noite? Mas eu não sabia Ou então encheram Eu era tão ingênua Com aqueles caracóis E os leirinhos Sim, nós lembramos A borboleta Do ídolos A borboleta E então eu Cria tanto emprego Fazia-me tanta falta Claro Que eu a dada altura Ok Olha Coitadinhas E que vai fazer noite de gatas E todas as rir, não é? Todos a gozarem A rirem Da minha Muito bem Primeira pergunta Respondida com distinção Vamos ver como é que Safas a segunda Este é o Cala-te-Boca Com o Luciano Abreu Cala-te-Boca Agora vou arfar com mais intensidade A dificuldade também está a aumentar De todos os atores Que já tiveste de beijar Luciano Abreu Sim Qual seria aquele Que tu não te importavas Nada de voltar a beijar Vamos esquecer que és casada Por um momento E que o teu marido está atrás E que o teu marido está no estúdio Sim, sim Qual seria o ator De todos aqueles com quem já fizeste Par romântico Ou mesmo outros Deixa-me só pensar um bocadinho Porque ainda foram alguns Eu sei Pois exato Isso é que eu estou a perguntar Mas assim o mais marcante Em 20 anos de telenovelas E discos E videoclipes Quem é que beijou melhor Este tempo todo, Luciano? Beijar melhor Não digo, sabes Porque com beijos técnicos Tu não sentes nada Tu não consegues avaliar Não sentes nada Sentes Tu sentes uma coisa Que é não queres fazer aquilo Tu não queres fazer aquilo É sério E há um que abusou Que uma vez abusou E eu disse-lhe Se abusares Eu vou-te cravar as unhas Durante a cena E arranhei-lhe completamente O que foi? Não posso dizer Ah, eu queria tentar saber Estamos aqui num espaço de segurança Mas foi na altura da Floribela Em que eu era uma menina E também Tens de pensar em quem é que beijaste E faziam algumas Faziam certas Sim Pronto Então vamos olhar para o lado bom das coisas Quem foi o melhor? O melhor Meu Deus do céu Bem, eu ganhei um globo de ouro Por beijar Por dar o melhor beijo técnico Não é? Pronto Vamos para o Diogo Amaral Diogo Amaral Diogo Amaral Já esteve aqui no calo de boca Rifiche Rifiche Linguado rifiche Super, hiper, mega rifiche Nós nunca demos linguados Eu não dou linguados Eu sou daquelas atrizes Que digo Eu sou do Bate-Chapas Beijos É só com a boca assim Está no teu contrato Tá Boca fechada assim E quem quiser ir mais além Está feito comigo Eu aviso logo E se for uma cena de linguado? Não, não faço Se for uma grande paixão Digo logo que me deu É só assim É E depois é aquele beijo técnico Em que tu vais rodando a cabeça Estás a ver? Mas não estás a meter lá dentro E dependendo do ângulo Que te dão Ah, parece que estás a dar mesmo Parece que estou mesmo Naquele beijo intenso E apaixonado E depois a dada altura Eu estou assim Nunca mais corta Nunca mais corta Estás a ver? Nunca tinha visto isso Desta perspectiva Engraçado Mas gosto desta resposta Bom, seguimos para a terceira pergunta Do Caltebo Que até agora Não houve nenhum Luciana, mas agora Vai dificultar um bocadinho Luciana É sabido Publicamente Peraí, peraí Que eu agora vou orfar ainda Ok, pera Estou a pegar Só se acharam Tenho um rote de bailar Dentro do estúdio Aqui no microfone Bom É sabido que A tua vida Profissional Mas sobretudo A tua vida pessoal Foi marcada por várias coisas Que aconteceram Muitas pessoas sabem Dessas coisas Como é que se segue Com a vida Sabendo que nem sempre podemos contar Com as pessoas da nossa família Como é que se faz? Como é que se ultrapassa isso? Com muita dignidade Com esperança Com fé E com muito amor próprio Nós não viemos ao mundo Para sofrer Viemos para aprender Boa resposta Grande resposta Este foi o Cala-te-Boca Eu ganho algum prémio agora? Ganhas uma última pergunta Que é muito mais leve do que esta Se tu quiseres responder Então diz-me Vamos? Então a última pergunta Pergunta extra Do Cala-te-Boca Com Luciana Abreu Cala-te-Boca Luciana Abreu Querida Tu sentes que Portugal Tem o tamanho certo Para ti Ou precisas De mais? Achas que vais ser reconhecida Profissionalmente Pela música Cá em Portugal? Eu não acho nada Querida Eu acho que Eu sinto Que estou a fazer O meu papel Que é lutar pelos meus sonhos Por tudo aquilo Que eu acredito Eu própria Crio os meus objetivos E sou muito focada Sinto que tenho evoluído imenso Que não estagnei Em momento algum E que tenho capacidade Para ir mais além Porque me estou constantemente A atualizar E a desafiar E a dar o meu melhor Então achas que Isso vai ser reconhecido Mais tarde ou mais cedo? Ou já está a ser reconhecido? Só Deus sabe, querida Só Deus sabe Só Deus sabe Que bonito Obrigado por teres vindo Obrigada, Luciana Não há aí uma extra Vai, dá-lhe Rui, dá-lhe Rui, dá-lhe Luciana Abreu Tu não me faças isto Puxa aí de dentro, Rui Dessa manga Daquichote Luciana, Luciana Já estou a ficar saindo medo Qual foi? Vê lá o que é que vais responder Qual foi A pessoa Quem foi a pessoa com quem te deste pior A apresentar um programa de televisão? A apresentar um programa de televisão? Ou a estar num platão Sim Se quiseres Se quiseres responder Pode não responder Claro que eu respondo Claro que eu respondo Às vezes há pessoas com quem a coisa não flui Sim Há quem diga No Brasil Se diz Que o santo não bate O santo não cruza, não é? O santo não bate Não cruza Eu nunca tive Eu nunca vivi essa situação No sentido de que Eu é que não me dei bem Com a pessoa Com quem partilhei o platô Mas Como é público E toda a gente sabe Já tiveram esse problema Para comigo Quem? Não gostavam De partilhar Ou não se sentiam à vontade Ou Não sei Não fluía Não fluía Sim Com muita pena minha Porque houve sempre da minha parte Abertura E E até carinho Inicialmente Mas pronto A nível profissional Nós temos que ser todos muito corretos Ou O mais que pudermos Não é? Mas Sim Uma mulher Ok Podia dizer que era um homem Mas eu disse que é uma mulher Foi uma mulher Eu não te vou perguntar quem é É uma mulher Já respondi Sim, já está respondido Uma senhora Uma mãe Uma mãe Uma mãe recente Ok Já se sabe quem é Ok Às vezes o santo não flui Mas é natural Às vezes a energia não bate E a energia não cruza E o santo Acontece Já me aconteceu Várias vezes com a Maria também Eu e a Maria odiamos Nós não nos damos bem Faz tudo parte de um processo De aprendizagem E não achas que as pessoas Que nos aparecem na vida Muitas vezes são esses instrumentos Para nós aprendermos a A gerir e a aprender isso E para evoluirmos E passarmos por cima De determinadas coisas Que no fundo Nem valem Nem têm o valor Não é? Que estão a ter naquele momento Que parece que estão a ter naquele momento Entre o intervalo E a chamada para casa Muito bem Luciana Abreu No Cala de Boca Foi maravilhoso Obrigada Beijinho Cala de Boca